É com a gradinha, meu baby Hoje te quero, te arrastar Não diz nada, pega em mim Tá, arrasta-me assim O sol tá bom, tô a gostar Afeita mais um pouquinho assim Eu não quero mais parar Faz assim, tô a gostar Arrasta-me, tá, arrasta-me É com a gradinha, meu baby Deixa que eu te arraste bem A dança com o bumbum Deixa que eu te arraste bem A dança com o bumbum E gosta mais Faz tudo gostoso assim E você